Música Você entra numa rotina tão desgastante, tão louca que de repente você não para pra pensar em números, você não para pra pensar em nada você só quer seguir fazendo o seu trabalho e conquistando os seus objetivos Música Música Quando você para, respira e olha pra trás e vê tudo aquilo que você fez aí é um sentimento de felicidade muito grande Música 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 As pessoas que estiveram envolvidas nesses nove anos de Manchester City, a torcida eles vão lembrar de mim que foi um jogador que sempre se doou 100% dentro de campo, fora de campo tudo naquilo que eu sempre fiz, sabe Música Música Música